Música Olha aqui galera, um viado Esse aqui é o Ronald, que tem um canal no YouTube, mano Eu vou quebrar ele aqui, mano Ele falou ontem do meu amigo, agora vai apanhar ele Se puder, viado Ô, você é mó cuzão, por que você vai botar no Scott? Fala aí Mano, ele é muito mangó, viado Mano, olha isso Uma 1080 e um monitor 4K, velho Meu Deus do céu Tá aqui tão fácil? Anda, anda, só pra eles verem como é lindo Ah, isso é 50 Vamos assim, uma 1080, velho Vocês não são que é uma 1080 E um monitor 4K, eu tenho que ficar assim pra pegar Olha isso, mano Jesus Cristo, muito bom O que você tem a dizer, Lucas? Não tem aqui Galera, nós estamos jogando aquele campeonato padrão 2x2 Vai valer isso aqui Boa Não, jogou muito Então galera, eu vou explicar o que aconteceu É, bom, vocês viram aí que eu tava, não, que eu falei que eu tava jogando campeonato, galera Mas assim, a gente começou a perder E, bom galera, eu cheatei Eu não consegui gravar, galera, porque era fechado, tá ligado? Tá percebendo que é uma foto de eu jogando, tá ligado? Eu tava cheatando aí, mano Mas galera, eu vou mostrar aí Fiz um videozinho especial aí pra vocês Mostrando como eu cheatei Como vocês podem cheitar Até mesmo de Byness, cara Mano, Byness Free, eu privei Vocês vão conseguir cheitar da mesma forma E vou mostrar como eu consegui cheitar na BGS E ganhar no evento do Falling, cara Do verdadeiro, mano Eu ganhei em primeiro lugar, mano No campeonato de domingo, galera Então, mano Eu tirei foto, mano Foi muito louco, velho Galera, enfim, galera É, dizem que cheater não tem lugar na comunidade Bom, eu consegui ficar em primeiro Ninguém percebeu que eu tava cheatado Então, ai meu Deus O pena é que eu não deu pra gravar, né, galera Porque se gravasse, tipo, iam perceber, galera Mas eu vou mostrar como eu fiz tudo certinho E é isso, galera Muito obrigado E veja aí Então, galera Sejam bem-vindos ao meu bedroom E, galera É o seguinte, galera É... É... Galera, eu levei esse objeto aqui Que, no caso, é um adulterador de pendrive Eu vou mostrar aqui pra vocês De perto Ele não chega a ser um pendrive Ele é uma forma de pendrive Mas ele não é, galera Ele é adulterado Ele não pega em certas máquinas Tipo, ele é... Foi só feito pra pegar em um computador só Em uma RAM só E ele não deixa rastro, galera Por isso que eu tenho um desse E, galera Esse aqui é um mouse hacker também Eu pensei em levar um mouse hacker lá Porém, o meu amigo Que já foi na BGS Falou que você não pode usar seus equipamentos Realmente não pode, galera Porque os equipamentos que estão lá É pra vender Então... Bom Eu não consegui usar o meu mouse Mas... Enfim Eu levei isso aqui, então Galera Foi bem fácil, tá ligado É... Eu comprei faz muito tempo Quando eu codava Na... Lá no Senai E... E agora eu tô na Etec Mas quando eu codava lá no Senai Eu tinha vários desses E eu consegui pegar um Ele é legalzinho, galera Você pode equipar Fazer... Colocar uma capinha aqui Mas eu deixo default Então, galera Eu peguei Comprei um desses É muito fácil Você pode comprar um pendrive normal, galera Mas se te pegarem Vai ter rato, galera Isso aqui apaga rato, tá ligado Porque ele é Python, galera Isso aqui é tudo em Python, galera Quero ver alguém Descriptografar minha hash Porque eu não sabia Esse pendrive aqui Fui eu que... Tipo, meio que modifiquei ele Claro que não fui eu que criei, galera Eu comprei Mas... No Senai, Etec Quem faz Sabe que você tem muito disso E um pendrive normal É bem diferente Mas se você tirar Ele parece com isso também, galera Então, tipo... Mano, é um pendrive, tá ligado Então eu vou mostrar o que eu fiz, galera Eu dei uma plugada, tá ligado Coloquei e pluguei E... Aí depois, galera Eu vim aqui Eu vim aqui E... Ele abri como disco F, galera E... Eu salvei aqui Nessa pasta aqui, galera Eu salvei o cheater da Byness Tá ligado Deixa eu dar uma apagadinha aqui na luz Eu salvei o cheater da Byness aqui E... Quando eu fui lá Eu só dei um clique E injetou, galera Então foi... Foi essa jogada Eu peguei e coloquei o cheater No pendrive, entre aspas Que no caso Isso aqui é um abdurador de pendrive Como eu já falei pra vocês E... Enfim Eu coloquei lá Dei um login Pô Desinjetei o pendrive Não fica rastro, galera Não fica rastro Pronto, cheatei Pra dar... Pra dar panic kill Ou seja Se vir em cheater lá É só se apertar Essa setinha Mais essa aqui, ó E pô Acabava o cheater Vai iniciar uma gravação aqui Eu acho Acabou de iniciar Mas eu apertava essa tecla aqui Pô Acabava aí o cheater E, mano Era muito bom, galera Vale a pena E, galera Isso foi com o cheater da Byness, tá ligado Não precisei nem dar login Foi bem fácil, galera E, mano Mais cuidado aí Que falem, galera É tipo Galera É, mano Os caras moscas, tá ligado Eu vou falar real Os caras moscou pra desgraça E... Foi isso, galera Foi isso Foi essa forma que eu cheatei Então deixa o like no vídeo aí Se vocês quiserem Eu faço um vídeo aí De como cheater em lã Isso aí é como cheater em lã, né, galera Porque, mano Injetou lá Desligou o like Só tá com o iBot Pô Acabou, galera Não fica nem rastro Não precisa nem abrir config Acabou Simples Então é isso, galera Ganhei um campeonatozinho aqui O Mouse Hacker Eu queria que eu tenha levado, galera Mas, né Pra quem sabe que eu tinha o Mouse Hacker Que era o outro Só que a Byness fez o da Razer Eu tenho esse daqui Mas, enfim, né, galera E é isso aí, galera Bye